E aí galera, beleza? Despertar aqui é o vídeo de volta e hoje vamos dar continuidade aqui ao detonado do Fifa, bora lá então né Estamos aqui com a King Hunter agora e vamos ter uma estreia de um campeonato aqui da World Cup É, Curtecênia no caso Você tá popular Não, pegou meu lado bom, mas podia ter tirado a babinha né? Maravilha Eu ainda sinto que eu sou novata, até agora você tá indo bem Que maravilha, Wi-Fi no avião O que foi? Colégio, eu tive que adiantar metade das provas e deixar o resto pra depois do campeonato Hoods, que vida dura Já escolheu uma faculdade? Quero notícia boa Tipo, eu curti o que dá pra fazer em Stanford e na UCLA, mas o meu pai quer que eu vá pra Berkeley Ele acha que o curso de cinema pode ser uma boa Cara esperto Pois é Mas vou te falar, as coisas mudaram muito Tem muita oportunidade agora que não existia na minha época Virar profissional depois do colégio é uma opção real Faz você pensar Sim, sou eu mesmo, com a outra ARAX da minha vida Sim, sou eu mesmo, com a outra ARAX da minha vida Oh, que da hora, velho Ah, tá, tá, aqui, aqui Acertar o balde ali Dorians Boa Boa Mais um Eu não ganhei aí, véi, na boa Tem que duas? O três balde ali no balde ali A CIDADE NO BRASIL Sim, sou Harold. A Kim tá por aí? Pai? É, revanche depois? Ah, eu queria, mas eu tenho que estudar. Não se atrase pra pré-eleção ou a Silva vai te fazer dar um monte de pique a mais. Sim, senhora! Já vi que você tá se integrando. É, a Alex é demais. Falando em Alex, seu irmão ligou, ele deve vir pra ver os mata-matas. Ah, bom, se a gente chegar até lá. Você já é campeã só por ter chegado até aqui. Não esquece disso, você já é uma vencedora. Ah, não vim fazer turismo, a prisão, a pressão também chama comigo. Não posso desperdiçar estação. A Christine Sinclair meteu gol aos 4 minutos da estreia dela na Copa com 19 anos. Eu tenho que agarrar essa chance. Você sempre foi esperta. Pois é, culpa de quem me ensinou. A senhora Jean da oitava série. Uma inspiração. E aí, você já se decidiu? Da faculdade? E tem outra decisão? É, é tipo, eu... É claro que eu tô pensando muito sobre isso e... A Berkeley parece ser demais. Com certeza. Mas é que eu andei pensando, cogitando, na verdade. E se eu virasse profissional? Eu bati um papo com a Alex um dia desses e ela disse que tem um monte de... Profissional? Onde? Aquele negócio lá em Seattle? Acho que nem era sério, Kim. Não teriam falado com a gente se não fosse sério. Era só um blefe pra você lembrar deles quando terminasse a faculdade. Nem era pra você considerar essa possibilidade. Duvido que te contratariam agora. Coloca na cabeça que o mundo não acaba depois desse campeonato. Eu tenho que ir pra preleção agora. E aí? Ah, creio que a gente consegue ganhar aqui um contrato pro seu jogador profissional, né? Então, bora lá. Mais treinamento. Precisamos de domínio perfeito e passes precisos. Assim, a passe de bola vai ser nossa durante os 90 minutos. Quero ver. Ok. Sequência de passe. Passe para o alto. Esse bagulho aqui de ficar passando bola rápido é muito ruim, velho, na moral. Pronto. Boa. Tá aqui, tem um bobinho agora, né? É, um não, dois. Porra, rapaz, calma. Oi, é, caraca. Boa. 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 Não dá, não dá, não dá. Dá pra tirar. Quem tem o que dizer. Você mandou muito bem hoje. Bonito de ver. Obrigado. Ok, bora lá. Dá a continuidade aqui. Agora vem o jogo. Conta a Inglaterra. Eita plasqueira. Não sei se vai ter corticene. Escutem bem. Vamos lá. 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 Não tem um Redistrolin. Ela está no time para isso. Okay. Da hora. Okay. E aqui é a UEFA Eu acho que não tem mais nenhuma missão tem aqui Caraca, mas tem muitas missões aqui que tem para ela Sete meses atrás, nossa senhora E vai ter substituição aqui na seleção americana King Hunter vem aí Jogadora de 17 anos, vai estrear em Copas do Mundo Bom momento para entrar, os Estados Unidos ganhando por 2 a 0 Não vai ter pressão em cima da menina Passe precipitado por ali Chegamos aos 15 minutos Temos mais meia hora de jogo Frank Kirby Demi Stokes Aparecendo Handball Vão tocando a bola perto da área Bryan Sonnet O time vai ganhando e tocando a bola ali atrás Tony Dugan E o passe não foi bom Interceptação por ali Pelo jeito vai ter mudança né Caio? Vai sim e é necessário Frank Kirby Kristiansen Bola para o gol A bola subiu demais e acabou saindo por cima Pelo Patia Sauerbrum Alex Morgan Com a bola Com a bola King Hunter Vamos ficar de olho nesse ataque Demi Stokes Jordan Knox Alton Alton Caraca Rapinoe Restam 20 minutos de futebol por aqui E ela não está atacando sozinha não Foi para o gol Foi para o gol Uma verdadeira barreira humana por ali Jordan Knox E a família Hunter estreia em Copas do Mundo junto com a King Caio Uma família inteira de jogadores e ela é a primeira a ter esse gostinho O avô e o pai dela não conseguiram O Alex Hunter, irmão dela, pode muito bem chegar lá com a seleção inglesa em 2022 Mas a King já está aí com 17 anos e jogando muita bola Tem o controle de bola aqui em Hunter Meu Deus Mãe Jules Corp Jordan Knox Rapinoe Tem o controle de bola aqui em Hunter Passa interceptado pela adversária Mãe ali, lateral, substituições nas duas equipes, vamos ver quem acertou, Frank Irby, Sauerbrum, Samantha Moos, o passe não chegou ao destino, bom corte, saiu o cruzamento lá no meio da área, bastante gente, Frank Irby, tá livre ali na ponta pra cruzar, passe ruim, interceptação no meio do caminho, passe comprido demais, não deu certo. Samantha Moos, vai chegando bonito, vai de cabeça erguida, pegou na defesa, vem escanteio por aí, escanteio pra dentro da... Samantha Moos, e tá na rede, gol! A defesa não falou a mesma língua nesta cobrança de escanteio, não é possível. O que que dá pra dizer num lance como esse? Funcionou tudo nesse escanteio, gol merecido. E olha o replay do gol aí, na cara da sociedade. A bola veio do escanteio lá do lado esquerdo, do jeito que o time gosta. E já dá pra dizer que o buraco é grande demais, placar praticamente definido. Demi Stokes. Mais dois minutos de acréscimo é o que quer a arbitragem. Deu escorte. Alex Morgan. Desarme feito. Fim de jogo, como era esperado, as americanas somaram três pontos na estreia aqui na Copa do Mundo da França, Caio. Resultado esperado, Thiago. E fica o destaque da King Hunter, entrando em campo com só 17 anos. Não meteu o gol, mas sentiu o gostinho de jogar. Quando voltar a ter oportunidade, com certeza já vai estar muito mais solta. Eu vi colocar esplan match-alino na Trantape da direita. Mas você vai ter tudo oitteramento? Eu acho que 대해서 é hereto. Ela disse? O que é a gente? Que pronounou isso? A gente tinha que temporalização? O, por isso, por isso? Kim, você tem 17 anos e acabou de estrear na Copa do Mundo. Fantástico! Como foi isso? Eu me senti muito à vontade. Estou focada em ajudar o time. Eu era torcedor, agora jogo com elas. Quer dizer, é claro que quando a ficha caiu foi meio louco. Toda a torcida, a produção e tipo, jogar no mesmo time da Megan Rapinoe. Aquele gol que ela marcou contra a Colômbia marcou a minha infância. Eu lembro até hoje. O que mais te chamou a atenção? Foi demais ganhar o jogo. Foi um ótimo começo de torneio pra gente. Bom, é um momento muito importante pra você. Então fica a pergunta. Quer dedicar isso pra alguém especial? Tá falando sério? Não vai perguntar do jogo? O que isso tem a ver? Mas eu vou perguntar aqui. Tipo, você não vai perguntar nada sobre o jogo? Ah, ok. Bom, infelizmente nosso tempo aqui acabou. King Hunter, parabéns pela sua estreia e boa sorte no próximo jogo. Obrigada. Tem que manter a balança praticamente ali. Tipo, um pouquinho nerd, depois... Inquilibra, aí não pode ser agressivo. Tá, vamos colocar aqui a habilidade. Ah, deixa eu ver aqui. É, velocidade aqui não tem, né? Tá, voleiou. Perna ruim. E chute de trivelo. Vamos colocar o chute de trivelo. Aqui é a defesa. Dividido em pé. E carrinho. Carrinho não é necessário. Armadora. E passe com efeito. Firula. Furalho de impedimento. Não. Passa com efeito. Armadora, vamos colocar isso aqui. E bora aqui prosseguir. Pô, mas não consegui fazer gol, velho. Na moral. Não. Vamos ver aqui pra lá. Não consegui, olha lá, fazer o gol na estreia. Não sabia que era a estreia, então, olha, sabia. Tem objetivo ali já Elvis. No futebol, a posse de bola é fundamental. E para isso, é preciso ter um controle perfeito. Vamos treinar a condução hoje. Tá, tamo no campo do Paris, Sérgio Armonia. Bora lá. Percurso de obstáculos em mano a mano com indicadores. Ops. Pra esse lado aqui, olha. Calma, calma. Calma, não, 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 não. Não, eu fui muito errado. Eu fiz errado de novo, pode ver, na moral. Ops, calma. Tem que ser um pouquinho mais rápido. Errou. Dá a mão de novo. Não, não, não. Ops, caramba, vai na boa Passei o bagulho lotado aqui Tá ótimo Se vocês não derem tudo em cada pique, eu tô perdendo meu tempo e vocês também De novo Hunter A Manager gostou do que você fez no jogo de estreia Só que ela vai te deixar no banco por enquanto, tudo bem? Ela não quer botar muita pressão em cima de você antes da hora Mas lembre, é pra olhar e aprender Mesmo do lado de fora, absorve tudo que você puder Entendi, mas eu tava com esperança de ser titular, eu quero mostrar o que eu posso fazer A Manager é quem dá a palavra final E errada O quê? Acho que eu não te ouvi direito, Hunter Tá questionando a Manager do time? Não, eu só acho que eu posso ajudar mais o time se eu... Quer saber? Você tem talento, Hunter, com certeza Mas essa atitude não dá Professor, eu não queria... Volta pra posição Os próximos cinco piques vão pra conta da Hunter, meninas Apito É, rapaz, tá dando merda isso aqui, viu? Na boa Calma aí, calma aí Ah tá, tem que manter a bola ali Calma, calma aí Calma, calma aí Pau, pau Caraca, manê, riu Caraca, manê, riu Mas foi de boa, foi de boa, foi ó Ai, caramba, jurei Vamos sair no banco novamente No geral No geral o treino foi bom hoje Hunter, você comeu algo diferente no café? Você tava voando, menina Belo trabalho Não era mais titular, tá ligado? Por que será, velho? Na moral Que pega Então, no caso, eu vou ter que jogar só com a Hunter Só pra conseguir marcar os gols aqui Ver na boa Mas, bom, galera Eu vou ficando por aqui, beleza? Espero que vocês tenham curtido o vídeo Se você curtiu, deixa aquele like Compartilha E se não for inscrito no canal Se inscreve, beleza? Falou E até a próxima